Você sabe o que deve plantar em agosto na sua horta caseira? Pois nesse vídeo eu vou te mostrar tudo aquilo que você pode plantar para ter sucesso e claro, vou te dar também algumas dicas de cultivo para que você tenha suas plantas sempre lindas, saudáveis e a todo vapor nesse mês de agosto, tá? Mas claro, se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Renato Oliveira, especialista no plantio e cultivo de plantas orgânicas. Então quer mais vídeos como esse? Já vai clicando aqui no botão de inscrever-se e claro, ativa também o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo como esse. Estamos chegando no mês de agosto, é o mês que nos preparamos para se despedir do inverno e receber a primavera que acontecerá em setembro. Então a gente saber exatamente o que a gente deve plantar é exatamente o ponto de partida para que a gente tenha sucesso e tenha nossas plantas cada vez crescendo mais rápido e acelerado. Pois vamos ver agora, claro, quais são essas plantas que podem ser plantadas e cultivadas agora no mês de agosto. E claro, vou também te dar algumas dicas de cultivo para que você tenha elas sempre saudáveis e claro, totalmente livre de pragas. Agosto é ideal para o plantio de abóbora, abobrinha, alface que é uma das queridinhas de quem tem sua horta caseira, além da berinjela que é simples de ser plantada e cultivada, assim também como a cenoura que é bem fácil. Também podemos plantar espinafre, giló, machixe, melancia, melão também que é rápido e simples, além da mostarda, pepinos, pimentas também que quase não apresentam dificuldades, além do pimentão, quiabo, rabanete, da rúcula que é bem rápida também, além da salsa, do tomate, couve que é considerada uma planta anual e pode ser plantada e cultivada durante todo o ano, além do morango, da beterraba e da cebolinha. Para você que tem pouco espaço, tem hortas reduzidas, espaço e reduzidos, é recomendado que você plante plantas que tenham porte pequeno, como é o caso de alface, do próprio coentro, da rúcula, morango que é uma fruta que pode ser cultivada em vaso, claro, precisa de sol. A maioria dessas plantas que eu falei aqui, elas vão precisar de sol. E claro, além dessas plantas, a gente também precisa ter alguns cuidados para que elas realmente fiquem sempre saudáveis. É importante que você dê a elas sol na medida certa. Água, sempre que o substrato também das suas plantas estiverem secos, deve ter bastante cuidado com as pragas para não se alastrarem e danificarem aí a sua horta. Lembre-se também da adubação com constância, isso aqui é fundamental. Você plantando as coisas certas e, claro, tendo todos esses cuidados, a sua chance de ter sucesso na sua horta caseira, mesmo quem está iniciando é grande, tá? Então se você está começando agora no mundo das plantas, o que eu indico, é que você comece pelas plantas mais fáceis. Dessa forma você vai tomando gosto, vai sabendo exatamente as necessidades de cada planta e a partir daí você vai trazendo mais plantas para o seu leque e vai deixar a sua casa toda cheia de plantas assim. Podem ser qualquer tipo de planta. A necessidade é que você saiba exatamente os gostos daquela planta. Fazendo aquilo que ela gosta, com certeza será sucesso garantido, tá? Mas claro, se você gostou desse vídeo, deixa o like, também se inscreve aqui no canal. E eu vou deixar duas sugestões de vídeo. Aliás, uma sugestão de vídeo é só clicar aqui para assistir. E, claro, os outros contatos e as redes sociais aqui do Pomari Horta Sustentáveis, assim como nosso curso e e-books. É só clicar aqui para acessar, tá? Renato Pomari Horta Sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.